Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Hoje, gente, o vídeo é de vlog. Vamos fazer um vlog hoje? Quem gosta, me conta. Quem tá chegando aí, gente, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, vem no debate da minha família da solidariedade, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. O vlog hoje, gente, é em Colônias, onde tem as obras do Aleijadinho. Quem aí conhece? Vou colocar um pouquinho de companhia pra vocês. A Matheus, a Lívia, o papai, o tio. Hoje, a vovô, a mãe também, né, vovô? A vovô tá ali dentro. Então, bora lá pra se abrir. A Matheus, a Lívia, o papai, o tio. A Matheus, a Lívia, o tio. A Matheus, a Lívia, o tio. A Matheus, a Lívia, o tio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.